Olá, malta! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos decorar a nossa sala e alguns cantinhos pela casa com o Natal. Este ano vamos antecipar um bocadinho a decoração de Natal, porque sabe sempre a pouco, sabem? Eu adoro decoração de Natal, sinto que fica sempre pouco tempo a casa decorada. Portanto, bora lá! E já temos aqui tudo, árvore Natal, as decorações estão todas nestas caixas. Eu tenho um mini punheirinho para o closet que eu depois vou-vos mostrar. Este ano comprei no Alcorte Inglês esta mini aldeia de Natal. Está ali em cima da mesa, já vos mostro, muito fofa. E o que é que temos mais aqui? Ah, comprei um ramo, que é para trocar uns que eu tenho ali que são um bocado mais de primavera. E uns castiçais também para decorar a mesa. Novas decorações para a árvore de Natal. Isto aqui é praticamente tudo do Alcorte Inglês. E estas aqui também comprei este ano do Alcorte Inglês. Aqui temos este pai Natal que eu já tinha do ano passado e a base para esconder os pés da árvore. Depois tenho aqui estes dois ornamentos que comprámos na Grécia. Muito fofo. Este aqui acho que é do Espaço Casa, se não me engano. Este aqui é da Primark. Este aqui também é da Primark e este também é da Primark. Comprei este ano. Este aqui comprei na Normal e eles são para pintar. Portanto depois vamos ter que pintá-los. A árvore de Natal já montada. Agora vamos para a decoração. Temos aqui tudo em caixinhas. Vamos fazer vermelho com prateados e dourados. E depois temos alguns apontamentos super giros, por exemplo. Eu depois mostro-vos aberto. Mas temos estes ornamentos que comprámos em Praga, da Disney, muito queridos. Depois temos assim umas bolinhas mais qualitativas. Este aqui comprei na Oma, se não me engano, ano passado. Ah, este eu amo. É amorosa. É um ursinho grande e um pequeno. Esta aqui comprei no Alcortinglês o ano passado. Este ano comprei esta. Está super bem embrulhada. Tenho que a tirar daqui. Esta aqui também é linda. É do Alcortinglês. Tenho que desembrulhar isto. E começar a montar. E aqui estão os ornamentos da Disney. E o Mickey, muito fofo. Sabes que são os meus preferidos. Só que são super frágeis, porque isto é tipo... Estes e aqueles de vidro do Alcortinglês, que estão todos em bolha, são super frágeis. Este aqui é mesmo de vidro. Portanto, tem que ter imenso cuidado. Nós temos agora... Duas estrelas, só que esta foi a primeira, que até foi o João que me ofereceu. É um bocado torta, acho que é. Só que é um bocado torta. Um bocado torta. Um pico em cima. É. Mas era mesmo assim. É amorosa, mas nós o ano passado depois comprámos esta. Não, é uma estrela. Que não é bem uma estrela, é um floco de neve, mas é giro. É um floco de neve, sim. Então, acho que vamos para o floco de neve. Ainda sobraram algumas bolas, mas nós achamos que depois vai ficar tomados. Então, vamos deixar assim, meter a estrelinha e fica bom assim. Está aqui, vê? Está equilibrado. Até porque este ano tem mais... Eu comprei mais algumas bolinhas, portanto. Está com um bocadinho mais do que o ano passado. Se quisesses pôr essas, tipo, mais para dentro. Pois. Me rende lá mais para dentro para tapar broxel assim. Isso é giro. Vamos fazer isso. Vamos tentar. Então, vamos. Vamos destas? Sim. Temos essas proteadas. Mas depois queres pôr só as mais brilhantes ou as mais brilhantes, não? Se calhar as mais brilhantes para refletir a luz. Ai, gostei. Gostei da ideia de meter mais para dentro. Ficaba em 3D. Tipo, porque não dicionamos a informação e reflete a luz. Querias, pôr? Uma ideia. É, mas tem que ser nos fitos certos. Ela já está bem composta. Sim. É, não tem que pôr toda esta, porque quando eu volto nem no lado, é de mim. Mas aqui está muito perno. Vamos dar aqui. Agora a estrelinha. Agora, temos aqui todo um aparador para decorar. Comprei estas flores aqui, que a ideia era trocar por estas. Estas são flores secas. Estas aqui são mais natalícias, então eu vou começar por fazer isso. Depois tenho aqui um globo de neve. Este aqui também é o corte inglês. Uma mini árvore da Primark. Ainda não sei muito bem onde é que vou colocar. Ah, olha o que é que eu tenho aqui. Temos de pintar. São ornamentos para pintarmos. Sim. Temos de pintar depois. Acrescentamos. Sim, quando secar. Mas não vai ficar mais pintado. Vamos ver. Não confias nas nossas 15 picadas? Vamos ver. E estava a me esquecer da grande estrela da decoração deste Natal, que não é árvore de Natal. Esta mini aldeia, que eu o ano passado vi as mini aldeias do Alcorto Inglês e fiquei a desejar muito. Uma e este ano comprei. E esta é muito fofa. É tipo a fábrica dos presentes. Então, tem aqui o Pai Natal, o meu ajudante, a reina. É muito fofo. Agora, tenho aqui então as decorações da mesa de jantar. Comprei estes caminhos de mesa no espaço de casa. Eu lembro-me que eles eram fabricados em Portugal e não foram muito caros. E achei-os lindos. Tem assim um brilho. E é um tecido mais brusinho. Estou a ver. E depois tenho estes castiçais. Está difícil de focar. Mas trouxe então estes dois castiçais pequeninos do Alcorto Inglês. Que estes aqui foram R$ 7,95. E este aqui grande, que foi R$ 11,95. Tenho de tirar aqui as etiquetas. Este Pai Natal aqui, pequenino, já tenho há algum tempo. Desde o ano passado. Comprei numa farinha de Natal com a minha mãe. Depois tenho aqui estas velas. Que se não me engano são do IKEA. E depois tenho este caminho. Super giro. Que ele até é multidecorativo. Dá para utilizar na mesa. Dá para utilizar, por exemplo, numa lareira. É muito giro. E já é do ano passado do Alcorto Inglês. E portanto agora vou decorar aqui a zona da mesa. Que atualmente tenho aquilo que estava a utilizar. Que é este caminho também do Alcorto Inglês. Mas vou então trocar tudo agora. E eu estava só com o caminho e vou meter estes três. Que foi os que eu comprei. Decoração da mesa feita. Acho que ficou bem girinho. Na realidade eu devia ter mais castiçais. Se bem que eu acho que fica giro assim com algumas velas de fora. Os castiçais e outras dentro. Esta aqui por acaso não sei se fica bem assim uma tão grande. Se calhar esta colocava aqui e esta pecava de fora. Se calhar assim fica melhor. Mas acho que ficou muito bem. E depois aqui a zona do aparador também acho que ficou bem gira. Aqui com o ramo. E ali com a aldeia. Esta vela aqui por acaso não sei se fica muito bem aqui agora. Se calhar vou só deixar aquela. Mais aqui. Assim. Acho que vou deixar assim. Eu vou guardar a outra por agora. E agora vou-vos mostrar ali. Já coloquei ali a entrada. Só com uns toques também assim de Natal. Depois aqui na entrada coloquei então este Pai Natal. Que ele tem assim as pernas. Dá para subir e dá para descer. E aqui coloquei uns Legos. Aliás eu acho que isto é Playmobil antigo do João. Que fica giro de coração. E aqui este globo de neve. Super fofo. Que eu adoro. Combina com aquela bolinha de árvore de Natal do urso. E pronto. Agora falta-me só a árvore de Natal do meu closet. Que é a última coisa. Agora temos o mini pinheirinho que eu coloco aqui no closet. Só que o ano passado eu não tinha algumas coisas que tenho hoje. Mas por exemplo este caixote de lixo que me dá imenso jeito honestamente. Portanto eu vou ter que estudar como é que eu vou colocar. O ano passado ele estava aqui. Neste cantinho. E honestamente eu acho que é onde ele fica melhor. Portanto eu depois vou só estudar onde é que eu coloco o resto das coisas. Mas talvez coloque aqui o lixo neste cantinho. E pronto. Estes são os acessórios que eu tenho para... Acessórios não. Decorações que eu tenho para esta árvore de Natal pequenina. Também são do Alcorto Inglês. E as luzes são do Lille. Estrela nunca consegui encontrar. Honestamente nunca encontrei uma estrela pequenina o suficiente. Mas acho que já fica bem fofa sim. Portanto bora lá fazer a última árvore de Natal e decoração de Natal desta casa. E temos a mini árvore pronta. Qual fofa é? Muito fofa. E portanto este closet está o caos. Uma desarrumação. Mas damos assim por concluídas todas as decorações. E começámos a gravar este vídeo ainda de dia. E já é quase hora de jantar. Portanto isso ainda demorou um bocadão. Eu entusiasmo um bocado com as decorações de Natal. Confesso. E decorações de Natal terminadas. Espero muito que tenham gostado. Eu adoro esta altura do ano. Eu não sei explicar. Mas sabe especialmente bem chegar a casa depois de um dia de trabalho. E já ter a casa decorada com Natal. Fica tudo tão cozy. Portanto eu espero que vocês tenham gostado novamente. Já sabem. Se gostaram do vídeo deixem gostas. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.